A Prefeitura divulgou uma nota oficial ontem informando que o consórcio Manchester encaminhou em tempo hábil o recurso sobre a decisão do secretário de mobilidade urbana que decreta cada cidade do consórcio. O executivo não informou o conteúdo desse recurso e diz que ele está sendo examinado pela comissão processante. No dia 21 de março, a Prefeitura decidiu pela suspensão do contrato com o consórcio Manchester, que é composto pela empresa TUSMIL, que administra parte do transporte coletivo na cidade. A decisão foi tomada depois da instauração de um processo administrativo. Na nota, a Prefeitura também reitera o compromisso em proteger os postos de trabalho e os direitos trabalhistas dos trabalhadores empregados pelo consórcio Manchester. A gente está acompanhando aqui essa situação para trazer para você aí de casa o parecer final sobre esse recurso e o possível fim dessa novela. Tomara, tem um fim. Essa novela está durando tempo demais, sou. Estou aqui há uns três anos já acompanhando aí essa novela que a gente só vê todo mundo insatisfeito. O usuário insatisfeito, o trabalhador insatisfeito, não sei quem que está satisfeito aí no final, no decorrer dessa história que ainda não teve um final. Só reforçando essa notícia que a gente acabou de trazer, a Prefeitura só disse, a empresa encaminhou em tempo hábil o recurso, esse recurso está sendo analisado e você nos acompanha ali para poder saber qual vai ser a resposta final da Prefeitura sobre isso. E aí